Nas ruas de um porto, não muito alegre, e que no entanto, me traz encanto. Por que só me traduz em peças, de ser livre e me buscá-los. Arando terras, provando vinhos, de ter ideias de liberdade, de ter o amor em todas as casas. Nasci chorando, moinhos de vento, vem, subi no monte e desci correndo. A boa funda, de goiadeira, jogado lhe trago lá. A vocês, sessenta e quatro, sessenta e seis, sessenta e oito, mau tempo talvez. Ano setenta, não deu pra ti, e nos oitenta eu não vou me perder por aí. A boa funda, de goiadeira, jogado lhe trago lá. A boa funda, de goiadeira, jogado lhe trago lá. A boa funda, de goiadeira, jogado lhe trago lá. A boa funda, de goiadeira, jogado lhe trago lá.